Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, no vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e novidades sobre a atualização 1.2.0 que foi disponibilizada recentemente no jogo, tá? Nós já fizemos um vídeo mostrando o funcionamento da troca de visual, né? O Transmog, se você ainda não viu, dá uma olhadinha no cardzinho que tá passando aqui em cima que é muito importante você entender na prática como isso funciona, tá? Galera, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma alteração, né? Ou melhor, uma opção que eles colocaram no jogo envolvendo a câmera, tá? Envolvendo a visão geral do jogo, tá? Não sei se vocês viram o vídeo que nós fizemos ontem falando sobre o que seria disponibilizado no game e tal e eu comentei sobre essa nova câmera, esse close capture que eles falaram e tal e na minha visão, isso seria algo mais parecido com o que nós tínhamos em Origins, né? Eu até comento no vídeo que em Valhalla e em Odyssey também a Ubisoft deixou a câmera bem distante do personagem e tal Embora tenha opções pra trazer a câmera mais perto ou mais longe e tal eu gostava disso nativo no jogo em Origins a gente tinha já como padrão uma câmera bem mais próxima Na minha cabeça, né? Era isso que eles estavam fazendo aqui em Valhalla uma opção pra deixar a câmera mais próxima como era aparentemente, né? Em Origins Mas não, cara! Eles fizeram mais, né? Eles colocaram agora uma opção no jogo onde é possível você deixar a câmera, né? Do jogo em geral, no modo exploração e tal Bem semelhante ao que nós temos em God of War, por exemplo, mano Sim, quase que por cima aí do ombro e tal Eu vi, né, recentemente um mod sobre isso, né? Onde um usuário pegou pra PC e ele fez um mod onde deixava o game parecido com a câmera do God of War, né? O God of War de 2018 e tal E não sei se a Ubisoft viu isso e achou legal ou se já tinha isso nos planos dela Mas eles adicionaram, galera Então, ó, como vocês podem ver aqui, ó Essa é a câmera padrão de Assassin's Creed Valhalla, beleza? Vocês podem ver, prestem bem atenção, ó que é possível ver o personagem por inteiro, né? Nós vemos ali desde os pés, a cabeça, tudinho, beleza, né? Agora, a nova opção, ela vai estar aqui, pessoal A gente tem que entrar em Opções Jogabilidade E olha aqui Câmera próxima Olha a diferença já na imagem ali embaixo, tá vendo? Bem semelhante a God of War e na prática vocês vão ver que é mesmo, ó Câmera próxima A câmera estará mais próxima do seu avatar durante a navegação, ok? Navegação No combate, pelo que eu li, né? No patch note, passa a ser normal, né? Volta a ser o que era antes Então vamos ativar, beleza? Acabei de ativar E olha só agora, pessoal Mano, olha que louco Olha aí A câmera agora, ela está mais próxima Bem mais próxima, né? Pra ver os pés do personagem A gente tem que fazer isso aqui, ó Tá ligado? E ficou, na minha opinião, bem semelhante Ao God of War Olha aí, cara Tá bem semelhante ao God of War, ó O personagem fica no canto, né? No canto, como padrão, né? No canto esquerdo A gente só vê da cintura pra cima, né? Aproximadamente Aí, olha lá, ó Tá vendo? Meu, achei muito legal Achei muito legal E vamos dar uma olhada, né? Ver como que fica nos combates, mano Mas praticamente, ó Já dá pra vocês entenderem Que fica, né? Quase que por sobre o ombro, né? Ó, eu posso... Quando eu dou uma corridinha Ele meio que deixa eu ver o personagem por inteiro e tal Mas se eu paro Ele volta pra cá Se eu ando Ele continua aqui também Então, ó Vamos... Vamos dar uma... Uma fuçada Uma andada por aí Ó, no cavalo não muda nada Aparentemente o cavalo volta a ser a mesma coisa que antes Ah, deixa eu ver Vamos... Vamos dar uma corridinha Ah, não, mano Parece que do cavalo tá diferente também, hein? Pera aí Ó, se eu parar Ah, mano, eu acho que tá... É, eu acho que tá diferente também, ó Deixa eu voltar o que era Só pra gente ver aqui, ó Jogabilidade Desligado Ah, não É a mesma coisa, ó Em montaria, galera É a mesma coisa Não muda nada, tá? É o personagem, então A pé Que muda Então, vamos lá Vamos tretar Ah, nem deu tempo, pô Bom, pelo menos no assassinato foi bem próximo também, né? Não mudou muita coisa Eu queria achar um combate pra poder mostrar pra vocês Até mesmo pra conhecer, né? Pra ver o que muda Passe os olhos pela terra, meu amigo Ó, acho que pra cá tem inimigo, ó Vamos lá E galera, não esqueça de deixar o like no vídeo Que ajuda muito o trabalho que a gente faz aqui Caso você esteja assistindo E ainda não tenha deixado o seu like Meu, por favor Dá essa força pra gente, beleza? Ó, combate Aparentemente, então Tá normal, né? Volta Pra ser o que era Combate não muda, galera É mais mesmo quando você tá a pé Tá vendo, ó Caminhando Ó, tá vendo, ó Até correndo, né? Olha aí Desde que você esteja, entre aspas, aí no modo exploração, né? Ou seja, você tá Dando rolê Nossa, os caras lá na frente, ó Parar eles lá Ó Não tá em combate A câmera vai ficar bem próxima Entrou no combate Ela muda Mas nos assassinatos Aparentemente É a mesma coisa Vem cá, malaca, safado Foge não Receba Foi, né? Foi Galera, então é isso Tá? É isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo Como funciona, né? O close capture, né? A câmera aproximada É, realmente o jogo Ele pega um outro tom E eu vou, sim Fazer algumas lives com vocês Usando dessa maneira Tem gente que fala Ah, nada a ver Jogo de mundo aberto Tem que deixar o boneco longe mesmo Eu discordo, tá? Eu discordo E eu acho que deixando O louco Apareceu uma mancha de sangue do nada No peito do Igor É, eu discordo Eu acho que Tendo a possibilidade do usuário Poder mudar Isso é muito interessante Fica a gosto de cada um Legal Ponto Pra Ubisoft Eu gostei disso aí É, galera É isso Vamos ficando por aqui Não se esqueça de me seguir nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Como também Lá no Instagram Pra conhecer os bastidores do canal E também poder participar dos sorteios Que só acontece pra galera Que segue lá Beleza? Os links todos na descrição Mano, tá bugado esse sangue aí, hein Mano Apareceu de novo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau Tchau